Vamos lá, olha, gente, por falar em música sertaneja, vamos falar de Sandy, mas é uma coisa diferente. Como assim? É Sandy cantando heavy metal. Meu Deus, não, não pode ser. Balança o cabelo, não pode ser. Vai, tio, vai, vovô. Sandy cantando heavy metal. Se você acha isso impossível, pode começar a mudar de ideia, porque a Sandy vai aparecer cantando aquele rockão. Meu Deus. Bem pesado. Não, não é essa. Vai ter que rebolar. Ai, Sandy. Errou. Olha, peraí, você mandou ele balançar o cabelo? Mandei. Balança o bigode. Balança o sinicinho. Vocês querem ouvir? Balança muito o cabelo. Esse cabelo sai que ela tá toda... Para que não... Não. Senão solta um pouco de parafuso. É verdade. Vocês querem ouvir? Vocês vão querer ouvir? Então é bom baixar o volume da TV. Eu quero ouvir a Sandy cantando heavy metal. O Teletubb, solta aí a Sandy no heavy metal. Vamos ver? Vamos ver. É agora, hein? Presta atenção. Ela fez uma introdução na música. O Angra é uma banda pesada, famosa. Então parece, sabe o quê também? Parece o Cavaleira. É o som do Cavaleira. Mas olha, ela cantando me lembra Evanescence. E uma outra. Eu não sei se é... Chose Stone. Não, não. Acho que Avril Lavigne não lembra muito, mas o Evanescence é mais. Evanescence. Alanis Morissette pode ser. Mas ela ficou legal, hein, meu? Ela é ótima. Ela é ótima. Sobe o som, sobe o som, DJ. Muito bom. Dá a pronúncia. Dá a pronúncia. Ah, bom, bom, bom. Vai, Judith, canta um pouquinho, vai. Chega, chega, chega. Ai, que medo. Chega, você vai cantar com o João Gordo no Rápido do Porão. Eu prefiro o Sandilé assim e digo as músicas chatas. Ela não canta música chata. Para com isso, Fabiola. Você pega no pé de todo mundo, vai.